Vamos dar uma olhada no masculino, que é essa arte que a gente vai mostrar pra você. Jogos que vão acontecer na próxima segunda-feira, tá? Botucatu versus Avaré, você tá vendo aí, né? Às 8 da noite, Botucatu contra Avaré, lá na cidade de Botucatu. E depois, ambos os jogos, né? No Complexo Paralímpico, Ginásio Municipal. E dois córregos versus Agudos, às 9 da noite, uma hora depois, na mesma cidade, ali em Botucatu. E você acompanha tudo, todos os detalhes no nosso site.